A gente está aqui, nossos filhos estão de férias, algumas de nós estamos doentes, algumas de nós desempregadas, mas a gente está aqui porque a gente acredita na luta da mulher negra. Nesse momento, abra todos os caminhos e irradie todos os nossos passos. A Marcha das Mulheres, na verdade, é um marco para a gente, para nós, mulheres negras, que nos identificamos como um tal. Esse é um movimento de luta, hoje não é um dia de festa, hoje é um dia de luta, hoje é um dia que nós viemos para as ruas para a gente afirmar e reafirmar que nós existimos e que nós merecemos respeito, nós estamos dentro da sociedade para sermos respeitadas. Nós, mulheres, as minhas ancestrais, as mulheres que vieram antes de mim, construíram essa sociedade, infelizmente que virou um patriarcado, mas nós precisamos lembrar e relembrar e ressignificar isso, que a sociedade toda, principalmente dentro da minha tradição, que é o candomblé, que é totalmente matriarcal, nós estamos aqui porque outras vieram antes da gente para que nós pudéssemos estar hoje, nesse dia 25, comemorando e lutando também esse dia que é histórico para a gente. Todo ano, antes da marcha, a gente faz 30 dias de ativismo. A gente faz várias atividades voltadas para o movimento de mulheres negras do Pará. A gente se mobiliza para fazer essas atividades até chegar ao dia 25, que é o dia da marcha. Dia 25 é o dia de Tereza de Benguela, dia da mulher negra latino-americana, e a gente centraliza o movimento final aqui, numa marcha, e esse ano a gente está se organizando para mobilizar a maior quantidade possível de movimentos de mulheres daqui do Pará, para a gente levar uma delegação expressiva lá para a marcha nacional ano que vem, que é a segunda marcha nacional das mulheres negras. A gente sempre traz a pauta do bem viver da mulher negra, do nosso lugar na sociedade, e o que a gente quer enquanto mulher negra é que a gente quer ser vista como mulheres pela sociedade. Então a gente luta por isso, a gente marcha por isso todos os anos, e por isso o nosso tema esse ano é pelo bem viver. A gente vai sair aqui do CDP e a gente vai se encontrar lá na frente do Quilombo da República, e lá vai ter uma programação cultural, vai ter apresentação de dança, vai ter poesia, vai ter música, então tem bastante coisa cultural aí para acontecer até o final da marcha. Resistir, resistência, nós somos resistência, sempre somos resistência, dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos espaços que a gente ocupa, todos os dias, e se autoafirmar negra hoje é um... Deixa eu utilizar uma palavra aqui, uma honra. Poucas as pessoas podem usar e ter essa honra de ser uma mulher negra dentro da sociedade.